Olá amigos, tudo bem? Hoje daremos continuidade aos instrumentos de percussão, a família na qual já estudamos na última semana. O primeiro instrumento que nós vamos conhecer é o agogô. O agogô é um instrumento de metal, precisamos de uma paqueta para tocá-lo e ele possui duas bocas, uma embaixo, outra em cima. O agogô possui sons graves e agudos, que nós também já aprendemos durante nossas videoaulas, falando sobre as propriedades do som. Então, o agogô, ele é um instrumento rítmico, um instrumento de percussão que acompanha o pulso e o ritmo das canções. Para tocar o agogô, é muito simples. O treinamento é o seguinte, cantar o nome dele. O segundo instrumento é chamado de platinelas. As platinelas são uma espécie de colheres, como se elas estivessem de costas, só que elas são juntas. É um instrumento de metal que também serve para produzir o pulso e o ritmo das canções. Além desse efeito apertando, nós também podemos utilizar as platinelas como um efeito sonoro. Quando fizemos contações de história ou então quando cantamos uma canção, como um exemplo, batendo na nossa perna. Temos também o cachixi. O cachixi é um instrumento de origem indígena, que ele é feito de palha. Embaixo tem madeira e dentro dele tem sementes, sementes de qualquer flor, de qualquer árvore. Então, nós colocamos as mãos aqui nessa espécie de alcinha dessa cestinha e também produzimos o ritmo. Ao tocar nessa parte de madeira embaixo, o som fica mais forte. Temos também os guizos. Os guizos também são um instrumento de percussão que tem um som muito parecido até com aquele das renas do Papai Léo. Os guizos também podem acompanhar canções ou então fazer efeitos sonoros de contações de histórias também. O último instrumento da nossa aula de hoje é o ganzá. O ganzá, ele também é um instrumento rítmico da família dos chocalhos. Este ganzá aqui é de metal e dentro ele tem bolinhas de plástico. Tem muitas maneiras de produzir um ganzá. Uma delas é utilizando garrafa pet e colocando algum material dentro. Pode ser miçangas, milho de pipoca, feijão, arroz, pedrinha, a própria água. Então, para obter o som do ganzá e produzir um ritmo, eu deixo um desafio para você. Durante esta semana, procure algum material na sua casa, um potinho de iogurte, uma latinha, uma garrafinha pet e produza você também um ganzá. Lembre que além de produzir, você pode acompanhar suas músicas preferidas. O ganzá, ele tem duas formas de ser tocado. Com as mãos na lateral, para cima e para baixo, ou então, com uma mão virada para baixo, tocando para cima e para baixo. Então, produza o seu ganzá para utilizarmos nas próximas aulas durante o acompanhamento das músicas. Boa semana e até lá!